Ele já respondeu português. Vamos fazer o português? Aí é Paulinho Romeu. Paulinho Romeu perdeu, me deram um CD muito antigamente. Me deram um CD muito antigamente e depois ela acabou sumindo. Eu gravei na memória essa música e depois de um tempo eu gravei ela. Isso é claro? Toca aí, cara. Ah, para você aí. Tem que jogar pra não atrapalhar ele. Mário. Tô. Fazer brincadeira depois? Não. Então diz uma poesia agora aí. Digo. Agora? Agora. Tá. Dizem que Xangô mora na pedreira. Mas não é lá sua morada verdadeira. Xangô mora num castelo de luz. Onde moram Santa Bárbara, Oxumaré e Jesus. Quem tiver seu boi, que prenda no morão. Quem tiver seu boi, que prenda no morão. O verso que eu canto vem do coração. O verso que eu canto vem do coração. mic腕 de vocês para afetar. And their little cuple do coração. Muito bem. Então vamos ver. Nenhum. Que encerça é! Deu para p . ou se nada funciona! Tão de grudos, tão chegando Suas guitarras na mão Tão de grudos, tão voltando Sua melhor petição Tão de grudos, tão chegando Suas guitarras na mão Tão de grudos, tão voltando Tão de grudos, tão voltando Tão de grudos, tão voltando Contra tempo, ponto de aumento E muitas pausas pelo ar Contra tempo, ponto de aumento E muitas pausas pelo ar Porongue, boca, está na veia Coração da randeira Grita moça, grita moçada Todos os sols estão chegando Sua santa casa, mão de grudu Estão voltando Contra tempo, ponto de aumento Estão chegando Sua santa casa, mão de grudu Estão voltando Sua melha berdoçando Contra tempo, ponto de aumento E muitas pausas pelo ar Contra tempo, ponto de aumento E muitas pausas pelo ar Porongue, boca, está na veia Coração da randeira Grita moça, grita moçada Segura Negos acham que brancos cantam pouco Índios acham que brancos falam muito Ciganos acham que brancos dançam pouco Brancos acham tudo e massacram muito Mataram os irmãozinhos Mataram os irmãozinhos Mataram os deixaram sozinhos Foi numa noite de 14 de novembro emboscada Farrapa Hoje não se comemora mais Chora as suas ancestrais E para aqueles que não sabem da verdadeira história E não se conta nas tradições Está marcada na memória Nas terras dos seus irmãos As urbam a responsabilidade De tamanha brutalidade As almas traídas e filhadas Danças em busca de mudar Onde te mexe com esse vídeo Você é prolongada Quando te mexe com esse vídeo Você é prolongada Você é prolongada Vai, 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 vai Vamos de novo? Colemarno ou com manchou Marno ou colanché É com dodô, é com gégé É com dodô, é com gégé Voa a voz do tambor, voa a voz do tambor, e uma lança corta a minha dor, e uma lança corta a minha, voa a voz do tambor, voa a voz do tambor, meu amor vai na asa do beja-fum, meu amor vem na asa do beja-fum. Música 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 Síncopa, ponto de aumento, e muitas aras.